Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Tô aqui com o seu Fabián. Bom dia, amigo. Bom dia. Prazer em conhecê-lo. Oi, ó. A alegria tá aqui. Como é que é o nome dessa localidade e onde que nós estamos? Aqui nós estamos na linha Santa Gema, aqui é nas divisas entre Videira e Omeré. E aqui, então, a localização é a refúgio da fronteira. Aí, ó. E aqui é onde que você vai encontrar a casinha da alegria. Aqui é onde eu coloquei esse nome por um motivo, assim, bem simples. Aqui as pessoas que passam por aqui, é esse nome aí mesmo, é. Que a gente procura receber as pessoas bem e que elas, pelo menos, saiam alegres daqui, né? Fazendo algumas brincadeiras e usando algum argumento que elas se sintam bem. O que o senhor faz na propriedade? A minha atividade é granjas, aves e suínos, através da BRF, né? E também na agricultura, tem uva e lavoura de milho também. O que o senhor tem pra mostrar pra nós? O que o senhor falou? Ah, vamos começar pelo começo. O que é o começo? O começo é aqui a casinha da alegria, com certeza, né? Vamos lá. Então vamos, vamos entrar aí. Aqui é a casa da alegria. Olha só, gente. Aqui é onde o senhor recebe os amigos, no caso. Isso. Aqui é onde a gente tem a parte da casinha da alegria. Aonde que a gente tem uma parceria. Isso daqui é familiar, né? É bastante familiar. Aqui a gente tem o projeto arquitetônico, né? Que é o projeto do quiosque aqui onde a gente tem. Que é a minha filha. A parte nutricional, que é a Júlia, também a minha filha. E a Temar Artesanatos, também que é a minha esposa. E eu que sou o cachaceiro também. E faço a parte dos destilados. E daí os licores, é a Maura que faz, né? A gente faz os licores, essas coisas. A parte das embalagens, daí a Temar Artesanatos que faz. E a gente procura fazer, fazer de tudo um pouquinho. Para satisfazer os turistas que vêm aqui. Para procurarem se ver bem eles. Tá, então o senhor Fabián é italiano. O seu nome como é que é mesmo? É Valmir. Seu Valmir. E como que a sua família chegou aqui na região? O meu pai, o meu pai estava no Rio Grande do Sul. Ele veio do Rio Grande do Sul. Então ele veio em busca de novas terras. Para cultivar uva. E eu sou o décimo terceiro filho. E ele veio para Santa Catarina. E plantou pareira e criou essa família enorme. Cultivando uva. Aqui nesse lugar? Aqui nesse lugar. Nessa localidade. Nessa localidade aqui. E eu toquei adiante. Meu pai comprou um alambique. E eu parou um tempo, uma época aí. E eu investi um pouquinho e levei adiante. Por isso que eu faço esses destilhados em volume pequeno. Faço cachaça, graspa. O que na verdade levou adiante é a graspa que é aquela bebida feita das cascas de uva, né? Pois é. E aí o senhor falou da família. Me conte um pouco da família. Como é que foi a vida do senhor ali? Treze irmãos. Você é dos mais novos? Dos mais velhos? Como é que é, senhor Fabiano? É, eu na verdade sou bastante conhecido como o Nene. O Nene. O Nene é o Nenê. É, exato. É o último. É, então eu fui criado na verdade numa geração um pouquinho mais pra trás, assim. Eu aprendi bastante, assim, aquela vivência mais antiga, assim. Não sei explicar direito, mas eu... O senhor se criou no tempo antigo. Exato, exato. Como é que foi a vida, então? Me conte. Eu sempre busco isso aí, porque... Eu usei roupas... Roupas que a minha mãe costurava. E ela costurava... Ela usava tecido. Tecido... Eles compravam açúcar em bolsas de... As bolsas de açúcar eram de tecido, né? Tecido. Então a minha mãe lavava aquelas bolsas de tecido. E ela costurava, assim, saía aquele pano e ela costurava e fazia as camisas pra mim. Olha só. Ia na aula com as camisas brancas, que a calça era de azul marinho. E ela fazia essas camisas pra mim na aula. Olha que legal. Então o senhor pegou o tempo antigo. E seu pai, um italiano. Italiano. Fazia vinho em casa, seu pai? Mas matava o porco. Fazia linguiça, que eu talvez aprendi a fazer. Aquela mesa grande? Imagina, 13 filhos, meu Deus do céu. Como é que é o casamento do seu irmão? Tem um irmão que não convidou o senhor. Como é que é isso? Eu gosto sempre de contar, fazer uma brincadeira. Tem um irmão mais velho que quando ele casou, ele não me convidou no casamento. É porque eu não tinha nascido? Bárbaro. Mas aqui eu sempre digo assim, pra provar um pouquinho, pra provar aqui ele vai ter que sair alegre daqui, né? Pra provar um pouco desses... Imagina. Ah, o senhor tem aqui embaixo o licor daquela cachaça que o senhor faz, é isso? É, esse licor é tudo feito da cachaça que eu produzo, né? Isso aqui é tudo feito aqui. É tudo da cachaça e da graspa é feito os licores. Você planta aqui, a cana... Também é tudo feito aqui. O processo inteiro, né? E aí você faz a cachaça e... E aí o licor... O que que é um licor? Ó, eu vou citar um exemplo, né? Por exemplo. Esse daqui é damasco, tá? Então, esse damasco aqui, ó, tá? Licor natural damasco, né? VM Fabiano, ó. Produzido artesanalmente. Então, aqui é o próprio damasco, aqui. Que, ó, que ele vai ter... Ele vai ter aquela coisa 100% natural, ó. Pode ver? Tem o damasco dentro, ó. E é com a cachaça que eu fiz, tá? Quantos tipos de licor o senhor tem aqui? Eu não sei ter respondido. Você não sabe dizer? Tá. Buchá. Esse é Buchá. Funcho. Funcho. Ameixa. Laranja. Licor de morango. Esse é um licor de maracujá. Maracujá, damasco aqui embaixo. Esse aqui é licor de mirtilo. Mirtilo. Esse é damasco de novo. Essa daqui é uma cachaça artesanal. Uva. Esse é uva bordô. Esse é de uva. Esse é de uva bordô. Esse é de lima. Lima. Pois é. Essa daqui é graspa, limoncelo, licor de limoncelo. Seu Fabiá. Por de fuxa. Pois é. É uma coisa muito comum associar o italiano ao vinho. Mas tem uma vertente do italiano muito forte na cachaça também, né? Sim. É uma coisa... Era muito comum, né? É. As coisas assim são... Tá ligado aqui? Então, assim, ó. Tudo que tem aqui... Essa partilheira aqui, ó. Eu fui lá, achei as tábuas... Uma tora que tinha no mato lá, que tava lá jogada. Cheia de nós. Eu levei lá e fiz a partilheira. Tá? Peguei uma pessoa pra paralisar. Fui eu que montei. Fui lá na oficina, montei o suporte. Tá? Essa mesa aqui é a mesma coisa. Ó, tudo se aproveita. Essa porta... Eu tô falando no artesanato. Então, que a gente fala muito do artesanato. Então, você tem que valorizar aquilo que você pode aproveitar. Então, eu tenho uma mesa aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma mesa. Uma simples mesa. Então, essa mesa aqui era uma porta que tava jogada fora. E eu peguei e vim pro Marcelo fazer esse encaixe pra mim. E fiz uma mesa. Aquela mesa é a mesma coisa. Eu mandei cortar a tora. Artemar Artesanatos fez o restante da mesa. O que sobrou daquela mesa lá, tá aqui. O que sobrou daqui, tá lá. Legal. Então, é assim que acontece as coisas, né? Você vai transferir... O pneu, né? O pneu tá aí. O galão do leite que tava lá no lixo, o galão do leite tá aqui, ó. Né? Reproveitamento. É, então você vai transformando as coisas e você mostra que aquilo, talvez, que tá jogando fora, você transforma em alguma coisa. Isso é muito importante nos dias de hoje, né? É. Então, eu peguei, ó... Nós vamos indo no museu, nós vamos conversando... Vamos, vamos. Não, podemos ir. Podemos ir. Então, tranquilo. Depois vocês vão voltar. Ah, depois vocês vão voltar. Tá, beleza. Pra experimentar. Olha aqui, ó. Máquina da nona. É. Daí, depois, depois, aqui... É só na saída, tá? Isso aqui chama-se setor de reclamação. É só no piso. Setor de reclamação. Você vai reclamar perto do vermelho. E a minha morena... E a minha morena é só na saída, tá bem? Eu tenho uma morena ali, cara, coisa mais linda, bem avantajada. Tá escondida aí. E vocês vão ter que dar uma mamada aí, nós vamos tirar uma foto. Rolou? Tá, vamos agora. Bem avantajada. Não, é sério. Não, vamos. Eu não falei que eu ia fazer vocês dar risada? Eu não falei? Tá? Então tá, vamos deixar pro final. Fiquem só? Sim. Tá bom. É sério, é sério, é sério. Isso aqui, o que que é? Isso daqui a Mauro plantou, isso é pra embelezar mesmo, sabe? Oi, ele... São criatividades que a gente vai inventando, né? Ela plantou um dia lá em cima, nos baranques lá, depois ela plantou. E o meu monjolo caiu. Olha só o monjolo. O que você fazia? Quer vir, né? Eu vou mostrar nele. Tá, olha aqui, gente, ó. Eu gosto disso aqui, ó, cara. Ele é uma coisa, assim, antiga e você não acha mais. E uma vez, todas as propriedades, geralmente, tinham, né? Tinha o monjolo. É. Tinha o monjolo, olha só. E aí, você veja com o passar do tempo. Olha aí, gente, ó. Ele tá tudo... Ele... Ele tá resistindo o... Ele tá resistindo o tempo. Ele foi lá pegar um... Ó. E aí, ele... Nós vamos erguer ele ali. Ele foi pegar um... Gente, que show de bola. E aqui é o museu do homem. Olha que legal. O que eu acho mais legal do museu é isso aqui, ó. Ele ser... Ele ser chão, assim, sabe? Ó, não pode faltar, né? É... Isso aqui... A debulhadeira. Isso aí ainda... Ó, uma telha antiga, ó. Ó, pessoal, aqui no canal é assim. Nós fizemos acontecer na hora. É, não é tão... Até mesmo porque nós estamos... Nós estamos lidando com objetos de mais de 100 anos, né? Olha só, gente. Monjoso. Vou tirar uma foto dele aqui. Olha só. Então, seu Fabião, conte pra nós, pro pessoal jovem, o que que é isso aqui? Deixa eu só alinhar ele. Tá. Olha só. Tá alinhado. Quase. Agora, ele tá muito precário. Mas o importante é que ele tá aqui, né? Ele ainda tá aqui. É, ele tá aí, rapaz. Tá. Me conte o que que é isso aqui. Esse é o monjolo. Esse é o monjolo. Esse é... Ele é bastante velho. E eu deixei ele, eu deixei ele, ele aqui pra mostrar. A água cai lá, né? E daí? Isso. É o pilão, né? É o pilão. Ele é um pilão com água, né? Com água ali. É o monjolo. É o monjolo. Ele serve pra socar a erva mate, né? Porque a erva mate, ela não é moída. Ela é socada, né? Batida no pilão, né? Uhum. E esse monjolo, ele foi esculpido manualmente, né? Eu poderia ter feito um com a motossera, mas eu não teria paciência de fazer ele esculpido. Ah, esse foi feito com enxó, no caso. Isso. Esse negócio cava na madeira. Então, então, o senhor viu? Na sua casa tinha um monjolo? Mas tá aí, ó. E era esse aqui. Tá aí, ó. Tá. E como que ele funcionava lá? Era perto da onde? Como é que era? Lá embaixo tinha um riacho, né? Aham. E tinha a bica d'água. Então, a bica d'água, ela enche aqui, né? Ela fica jogando água 24 horas ali. Então, quando que ele enche, ele esvazia e ele dá uma pancada. E vocês usavam, principalmente, pra ela ter... A erva mate. A erva mate. A erva mate. E o Nene descia o careirinho, trocar a erva mate, entendeu? Eu ia lá, trocava a erva mate. Secava ela no carígio, né? Que é o carígio. Era uma salinha fechada. E daí você colocava o fogo, assim, e aquele calor secava a erva mate, né? E daí eu trocava a erva... Ela já tava torrada, né? Já tava batida, socada. É. Daí eu trocava, substituí. Quanto tempo? Quanto tempo? E ele trabalhava meio dia pra fazer uma socada. Acho que dava uns 10 quilos cada socada. 10 quilos. De folha de erva mate. É isso? Só as folhas? Só, isso. As folhas. Só as folhas lá, pessoal. Só as folhas. Só as folhas e daí... Daí eu pegava ela já pronta, socada. Daí à noite... Ela batia sozinha, não precisava virar, nada. Não, porque ele fazia isso. O pilão bate aqui e ela rodeava, assim, ó. Fazia aquele oco no meio, daí ela caia no meio e ela fazia esse ciclo. Ela ia batendo. Ela fazia esse ciclo. Conseguiu entender? Conseguiu. E daí à noite eu fazia assim. Eu colocava aqui na bica d'água, aqui. Era uma bica mesmo, né? Então eu colocava uma pedra na bica e eu cortava o volume da água pela metade. Porque o período da noite era o dobro, né? Uhum. E daí ficava o dobro do tempo. Daí eu cortava a metade da água pra não ficar muito tempo batendo, senão ela ficava muito fina, né? Uhum. A minha regulagem. Olha só. Daí de manhã cedo eu tirava a pedra, que daí de meio dia eu tinha... Tava pronta a aérea pagão. Que coisa. Era o meu controle, né? Não, é impressionante, né? Ele batia menos, né? É. Não, impressionante. Impressionante. E poderia bater um milho? Podia ser. Podia. Daí... O milho daria pra fazer a canjica, daí só que depois, tipo, ventolar pra tirar a casquinha, né? Porque a canjica, ela não tem mais aquela casquinha, né? Uhum. A canjica não tem a casca do milho, né? É. Do grão. Isso. Daí, na verdade, nós nunca fizemos, eu não sei explicar direito, né? Entendi. Mas dá pra fazer a canjica também. Olha só. Um bom jogo. Tá aqui, gente. Um bom jogo. Esse daqui é o dibujador de milho. Uhum. Dibullador de milho manual, né? Uhum. Todo mundo conhece, assim. Eu acho que todo mundo conhece, né? É, é, é. Só que também, hoje em dia, já virou péssimo museu, né? Virou péssimo museu. Uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, aquele recipiente de pura uva que tá lá bem na entrada, lá, né? Uhum. Vamos mostrar no final. É. Mas aquele recipiente ali faz parte de uma história do parelhado artificial, que depois eu vou contar pra vocês. Tá bom. Essas daqui são telhas lá do Rio Grande do Sul, como o pai tinha. Eles tinham o laria lá. Tem as delas. É. É a telha de bar. Ela é feita diferente. Aqui, ó. Olha como é que ela é feita diferente. Sim. Aqui eu tenho umas peças. Ah, de carroça, né? Eu tenho umas peças. Tá. Hoje em dia, assim, eu gosto de mostrar. Mostrar pras pessoas verem. Isso aqui não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum porque ninguém explica e não mostra o que que é isso aqui. É um simples pedaço de ferro. Mas olhem, olhem só o artesã que fez esse pedaço de ferro aqui. Isso aqui é o que tava num arado. Olha o capricho dele fazer. É um ferreiro, né? O ferreiro. Olha como ele bateu aqui. Olha como ele terminou em nada ali, ó. Olha, gente. Olha o capricho dessa pessoa fazer. Ah, quantas horas ele gastou esquentando e batendo, né? É, olha só o capricho. Olha aqui a outra também. E aqui ele fez a arruela. Ela tá firujada, né? Mas dá pra ver. Ela é feita por ferrer também. Olha a polca, a polca que ele fez. Tudo feito manual. Daí eu diria assim pra você. Hoje em dia, nem por pedido você não conseguiria uma peça igual. Nem por pedido. Sim. Uma peça dessa, muitos museus não vão ter. Né? Uma peça dessa, gente. Mas eu tenho um ciúme nessa peça aqui. Eu imagino. Não, e quando tu pegou aqui, a sensação que eu tive, quem tá assistindo, é um pedaço de ferro. Foi o começo da minha conversa. Foi o começo da minha conversa. É um pedaço de ferro. Cara, meu Deus. Aqui tem essa aqui que é mais simples um pouquinho. Que elas achataram aqui, né? Uhum. Tá? Que não deixa de ter, não deixa de ter a sua dificuldade pra fazer. Olha, essa daqui, aqui eles enrolaram aqui, ó. Enrolaram aqui e abriram aqui. Essa também foi feita. Que eu chamo artesã. Esse, porque eu falo dos artesanatos, que esse museu, e esse museu, são coisas que peças que eu tinha aqui na propriedade, são coisas que eu guardei daqui, e eu tenho coisas bem interessantes, assim, que se você passar aqui no museu e eu não contar as histórias, vocês não vão fechar graça, vocês não vão fechar graça, porque vocês não entendem. Verdade. Tá. Nossa, aquele pedaço de carreta ali. Aqui eu tenho, esse daqui é um gancho que ele tem, essa volta aqui, ó. Essa volta aqui, porque quando eles derrubavam aqueles pinheiros enormes, eles puxavam os pinheiros e eles botavam uma junta, duas juntas, três juntas de boi, entendeu? Então, davam aquela pegada e aqui desengatavam. Para não desengatar aqui, olha, fazia isso, ó. Hummm. Tá entendendo? Por isso que tem essa curva, essa volta maior ali, ó, né? Para não desengatar. Como chama essa peça aqui? Essa daqui, na verdade, esse é um gancho que é um pedaço de uma corrente, né? De uma corrente. Olha só. É um gancho. Esse ferreiro aqui, provavelmente, foi o mesmo, né? É, é bem provável. Esse ferreiro era um artista, esse homem. Então, aqui eu tenho uma tábua. Essa tábua aqui, ó. Se você me pedir, me pedir a idade dela, eu não saberia te responder, tá? Ela foi lascada. Olha só. Lascada. Eles derrubavam aqueles pinheiros que eles puxavam, puxavam. É. Então, é feita... Botavam as cunhas, assim, e faziam as tábuas, ó. Olha só. Olha só como é que ela saiu bonita, ó. Uhum. Ela já tá com um pouco os caruchinhos, mas ela tá... Não, tá tudo certo, homem. Tá aí, ainda aí. Tá aí, ainda aí. Tá aí, guardada. Seria uma tábua de rachão? Rachão. 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 Essa tábua aqui é mais velha do que nós três juntos aqui, Cê. Ah. Voltando, voltando sempre do artesanato. Daí as pessoas perguntam pra mim. Aqui, ó. Tá vendo as vimes, né? A gente já sempre vê uma cesta de vimes. Mas você conhece o pé de vimes? Você conhece o pé de vimes? Eu tenho o pé de vimes aqui no museu pra mostrar pras pessoas, ó. Esse daqui. Esse daqui é um pé de vimes. É, eu plantei o pézinho de vimes pra mostrar pras pessoas, né? As pessoas nem todas... Dizem que a vime, ela gosta de sanga, perto de água, essas coisas, né? É, mas nem sempre, nem sempre. Então eu plantei essas duas mudas. Sim. Pra artesanato, prato. É, pra... Ela serve pra marar. Até pra marar bolsa também. Pra marar parreira. Pra marar parreira, claro. E artesanato dá pra... E... Quando que também... Antigamente eles usavam outra coisa pra marar. Essas bolsas. Uma chamada imbira. E eu plantei também o pé de imbira. Ali tem um. E aqui tem outro. Essa daqui. Essa daqui é o pé de imbira. Essa daqui é... Essa daqui é aquele... Ah, tá. Você não arrebenta isso daqui. Isso aqui você pode marar um boi brabo. Olha, você não arrebenta. Que ele não arrebenta. Você não arrebenta, mas olha... É. Só se você arrancar. É. Olha, pera, ó. Ele é. Isso aqui é um cabo de aço, né? É. Chama-se imbira. Aham. Quando que eu... Iam no moinho com burico. Daí amaravam as bolsas. Não, porque você falou, ó. Você parece que você não consegue, cara. Esse aqui, ele... Ele é um... O barbante, ele é pobre. Olha, vamos juntar aqui. Esse daqui é um cepilho. Sabe o que é um cepilho? Sim. O que é um cepilho? Pra quem não conhece cepilho, eu tenho aqui, ó. Esse daqui é um cepilho. É. Cepilho. Então esse dali é um cepilho. Tamanho de cepilho, ó. Tá. Esse cepilho aqui... O meu irmão mais velho, aquele que não me convidou no casamento, ele fez uma pipa de vinho. Aquela pipa de vinho lá, ó. Com esse cepilho aqui. Foi ele que construiu aquela pipa de vinho. Salveja, Salve. Aqui eu tenho, então, o cerote A2, quando eles cortavam o pinheiro, né? Ali tem mais algumas coisas simples, velho. O artesanato de... Ah, aqui... Isso aqui é palha de milho ou é trigo? É trigo. Esse daí é a... Trigo, gente. É trigo. Esse daqui é bem interessante. E vocês sabem o que que é isso aqui? Ó, na verdade, tem vários significados. Um... Diz que é pra fazer massa. A mulherada fazia massa, macarrão. O que é isso? É só que é macarrão. Só que outra coisa, às vezes, o italiano, o italiano, que é italiano mesmo, ele toma vinho e às vezes ele chega em casa meio... Ele tá mirolando. Não, ele chega em casa meio anogola e a mulher, às vezes... Não. Tá. Ele tá mirolando. Você sabe por que que tá aqui no museu o pau da macarrão? Esse é o pau da macarrão, né? Sim, sim. Você sabe por que que tá aqui no museu? Não. Não, bora responder. Você vai pertencer pra tua mãe, alguma coisa? Não. Tira aqui dentro de casa, eu não sou nem louco de deixar lá. Acho que é um pirim. Não, mas... Não, Deus do céu, cara. Não, mas claro. Claro. Não, mas claro. Ele vem pro... Ele tava me dando a resposta e não tinha jeito. Essa daqui é a chaleira... A chaleira... Essa daqui daí é térmica. É, chaleira térmica. Olha o peso, Jair, só. Olha só, gente. Três quilos. Dá mais. Dá mais? Dá mais. Dá mais. E esses aqui? Esse daqui daqui são um tipo umas lembrancinhas que ficou aí, sabe? Bonito. Então, assim, ó. Aqui nós temos uva o ano inteiro, tá? Então, você conhece o canivete rincha, né? Sim. Aqui, sim. O canivete rincha. Então, esse daqui é o cestinho de uva pra colher as uvas. Então, aqui é o parelhá artificial. Lá você colocou meio alto porque senão as crianças iam arrancar tudo. Dá muita vontade. Ele tá muito bonito. Daí, as uvas são colhidas no cestinho, no cestinho, esses cestinhos aqui, são jogados nas cestas de vime e são retiradas das pareiras, eram retiradas das pareiras das cestas de vime e eram enchidas os bigunchos. Os bigunchos que é aqueles recipientes de madeira que tem lá na frente, lá. Os bigunchos, aqueles recipientes lá da madeira. Que a uva não existia plástico na época, no meu pai. Não existiam as caixas plásticas. Então, era assim que transportavam a uva até na cantina de vinho. Eu ouvi falar que essas barricas aqui, a melhor madeira que tinha, não sei se é verdade, era madeira de louro. Louro, é a melhor que tem, né, pra... Hoje em dia, não. Louro e carvalho. Olha só, gente. Esse aqui, olha só, ele tá em cima de um... Ah, o carro de boi, né? O carro de boi. O carro de boi. O carro de boi. E aqui, então, eu tenho a caroça. A carocinha. A caroça. O transporte da época. Então, eu vou questionar agora vocês, como vocês são os meus turistas hoje, eu vou perguntar pra vocês, vou fazer uma pergunta bem simples pra vocês. Qual é o nome que você dá pra essa ferramenta aqui, ó? O que que é isso aqui? Não, pode falar. Não, esse daqui... O que que é? Esse aqui é o freio. O freio. O breque. Breque. É. Breque. Esse daqui é o breque. É uma expressão que a gente... A gente sempre diz assim, que não caiu de moda. Esse é o breque. O breque. Fecha o breque. Então, continua sendo uma expressão que todo mundo usa. Fecha o breque. Esse daqui é o breque. O breque da caroça. Tá. Então, agora... Agora eu vou pedir uma coisa pra vocês. Olhem bem como foi feito esse breque. Admirem ele. Admirem o breque. Como ele foi feito? Os detalhes. Os detalhes desse breque. Isso daí são raridades. São raridades. Olha só. Esse foi o cara. Sim. Olha, acha uma solda nele. Olha, acha a solda dele. Vamos ver se você é capaz de achar a solda. Olha só, gente. Impressionante. É que, na verdade, esse tipo de solda, antigamente, não é que nem hoje em dia que tem aqueles aparelhos. Isso aqui, ele era batido com areia, né? Meio esquentado. É tudo feito no fogo, no fogo, batido e grudado. Olha essa pecinha aqui, como que ele acalandrou ela, ó. Como que ele acalandrou ela, assim, ó. Olha só, hein. Tinha que dar alguma batida, hein? Olha só. Então, eu pergunto pra você. Essa peça aqui tem valor pra mim aqui? Não tem valor nenhum. Agora, pega essa peça aqui. Põe lá do lado dela, ó. Compare. Olha, totalmente diferente. Aqui, ó. Olha, olha, o cara que fez ela aqui. Ela é enteriça. Ela é enteriça. Feita aqui, ó. Ele fez a rosca aqui, ó. Tudo uma feita manualmente. Olha aqui, ele bateu, afinou a pontinha. Esse ferreiro era um... Era um artesão, né? Aquela peça que eu mostrei lá no começo é essa peça aqui, ó. Sei. Ah, essa peça aqui. Olha só. Viu, Fabio? Mas que nem você pegou e falou aqui, ó. Essa carroça aqui, Jair. Se você fosse hoje em dia, você levar numa marcenaria e falar assim, ó. Hoje em dia, ela tá... Não tem valor numa carroça dessa. O pessoal diz, ah, jogue lá. Mas se fosse mandar levar numa marcenaria, mandar fazer as rodas, mandar fazer isso aqui, tipo, um marceneiro, ele vai cobrar uns 8 mil pra fazer uma carroça dessa. Olha só. Você tem razão. Você tem razão. Olha só, gente. Pera aí só um pouquinho. Claro. Manda ainda. Tem prática pra fazer a vida. Só na batida eu já vi que você era bom. Como é que vocês chamavam? Pica-pau. Pica-pau. Essa é uma caixinha fora. Pô, fica aqui. Eu quero tirar uma foto sua. Vem aqui. Aí, cupica. Aí. Nossa, aqui vai ficar muito legal. Aqui, só deixa eu tirar essa. Aqui. Mais, olha. Esse é motivo de orgulho, porque é guardado tudo isso, né? E aqui, agora você notou que... O VN. O VN, ele tá presente, né? Que a gente tem que ter uma apresentação. Aham. VM é o seu sobrenome, no caso? É. Aí, agora. E agora? Ele perguntou. É simples de você entender. É VN. É Valmir. É Valmir. E M é da mulher. Como é que é o nome dela? Eu não falei que é mulher? Como é que é o nome dela? Maura. Tem que ter o nome dela. É, tem que ter. Se não tiver o nome dela, ó. O pau de macarrão. É verdade. Ela tá solta. O pau de macarrão não tava aqui. Olha só. Não, mas é show de bola, viu? Sim. Parabéns, seu... E é o que tu falou. Eu achei bem, que você observou bem. Você leva pro marceneiro fazer uma obra de arte dessa aqui, né? Aham. Hoje. Não tem... Que nem você falou. O cara vai cobrar um... E nem consegue. É, é. E ele tem que ser bom pra fazer. Então, agora, eu vou contar uma outra história pra vocês. Quando o meu pai veio pra Santa Catarina, os anos foram se passando e foi indo, foi indo e ele sentiu necessidade da energia elétrica, né? Então, o meu pai, como era uma pessoa bastante evoluída, nos anos sessenta, nos anos sessenta, mil novecentos e sessenta, o meu pai capinou lá embaixo, na canhada daquela sangra lá embaixo, lá, fez uma represa, manualmente, mas essa represa era uma vala, uma vala assim, e ligou uma usina, ligou uma usina, lá, e colocou um gerador chamado dínamo, e gerava energia elétrica em 220 volts. Então, ele tinha energia elétrica pra iluminação da casa. Ele já tinha geladeira, a geladeira era... ela funcionava a querosene. Tinha um tanque lá, querosene, eu não sei explicar em detalhes como funcionava, mas era a querosene, essa geladeira. E foi... os anos foram passando, foi indo, perto dos anos setenta, o meu pai tinha uma amizade com os padres lá de Umerê, e apareceu um... os televisores e coisa, e... e tinha uma loja em videira chamada Loja Perdigão, e eles fizeram um pacote lá, e o meu pai comprou um televisor junto com aquele grupo de pessoas, porque tinha... ele tinha energia elétrica, ninguém tinha energia elétrica aqui na região, e o meu pai tinha. Então, ele comprou um televisor. E eu tenho um televisor pra mostrar pra vocês. Vamos lá ver? Vamos ver. Gente, um televisor que era usado coletivamente, né? Imagina, comunidade. Olha só. Bah, olha aí. O televisor da marca Colorado. Então, quantos anos tem? Ele é... ele é setenta. Essa daqui, a África Perdigão vendia na época, né? Nas lojas Perdigão. Essa daqui passou a Copa do Mundo de 1970. Isso! A Copa do Mundo é colorida já. O que colorida, sim? Essa aqui foi da Copa de 1970, e não sei se é verdade, ela é com válvula, né? Ela é com válvula. Diz que tinha que ligar ela uma hora antes pra esquentar um pouco, pra... Não sei se é verdade. Mas ela foi... foi a das primeiras. Era colorado e custava, na época, custava um dinheirão, né? É. Viu? Ela é assim, ela tem... ela atrasa, ela tem tudo válvulas. É, válvulas. Você nunca ouviu falar? Nunca ouviu falar? Então eu deixo que eu vou falar pra você como é que é. Aqui atrasa, assim, eu não vou ligar ela porque ela vai fazer... Ela é tudo copinhos, assim, e ela superaquece. Ela não pode trabalhar muitas horas porque ela superaquece. Aquelas válvulas, assim, ela vai... Ela tem umas que liga, outras desliga, e ela vai e ela fica tudo iluminada atrás, assim. Ela consome uma energia federal. Ela gasta bastante energia elétrica. E o meu pai teve problemas porque quando aquela usina, aquele gerador era bastante fraquinho, ele tinha que desligar todas as lâmpadas da casa, e daí eles assistiam só a televisão. E desligavam as lâmpadas da casa. Olha só. O gerador não portava o consumo de energia elétrica da televisão. Olha só. Quando você liga ela, liga ela, ela demora um pouquinho, e aí ela vem, ela abre a imagem, assim, bem devagarinho, assim. E aí depois, se você, quando você desliga também, ela encolhe a imagem devagarinho e fica, se ela tá fria, assim, ela fica até um pinguinho no meio, assim, ela demora pra sumir. Olha só. Bem interessante, viu? Eu ouvi falar que essa aqui ela gastava bastante, é, tipo, é um chuveiro. Diz que é um chuveiro. Ela gastava bastante... Bastante energia. É. Aqui a família? Ah, é aqui a família. Olha só, tá tudo a turma aí. Como é que é o nome do pai? Arlindo. Seu Arlindo, a Ema. Ah, viu, gravei o nome dela. A dona... Deixa eu ver. Tu? Não. Você? Não. Eu não tô ali, homem. Três, cinco, dez... O nele tá aqui. Tá, mas quantos irmãos tem aqui? Cinco, dez... Só falta... Ah, não. Aqui. Tem nove, então? Não. Ó, tem que contar tudo aqueles, mas esses dois aqui, pra dar os treze. Pra dar os treze. É. Então tem onze aqui. É, onze aqui. Pá, gente, que coisa... Quadro pintado, tá? É pintado, né? Isso. Isso daqui é pintura. Artesão? Isso daqui, isso. Aqui é fotografia. Feio... Ah... É fotografia. Fotografia. Então aqui, esse museu, então, foi uma satisfação minha fazer uma homenagem para os meus pais, que eu vou contar uma outra história. Uma outra história. Mas esse neném aqui, não sei o que que tá acontecendo nele. Ele tá ficando sempre pretinho aqui. E eu não sei o que que é. Cara suja. Não, ele solta uma gordura aqui, ó. Olha só. Outro dia eu tinha limpado ele bem limpinho. Ele solta... O coisa do neném aqui, ele tá soltando tipo um... Não é mofo, ó. É um coisa do... Do... Coisa que solta, ó. E gruda, ó. Uhum. Mas tudo bem, vamos contar a história do neném. Vamos contar a história do neném. Então, a minha mãe, na verdade, na verdade, se você for pensar bem, ela teve 14 filhos, assim, e naquela época não tomava, ela não tomava anticoncepcional, nada, assim, né? E a gente é da religião católica, né? Na verdade, a igreja, naquela época, não sei como que era, não tinha cesante concepcional, não sei se tinha ou não tinha, não sei como que era, né? Depois eles usaram uma tabelinha, tá? É, usavam aquelas tabelinhas. É, a minha avó usou tabela. É, não sei. No final. No final. Eu não sei, não sei. Que daí minha avó teve três em dez anos, no final. A minha avó conseguiu controlar a talidade. Teve oito. Teve cinco, assim, blá, 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 merda. E depois ela teve três porque usou o tabelinho. Tá, daí o senhor pode continuar a sua história. Então, a vida da minha mãe foi assim. Então, ela sempre ajudava o meu pai a capinar nas lavouras, porque o meu pai plantava, plantava de tudo. Então, o meu pai ia pra videira, se ele sobrava uma peça de queijo, outra vez uns quilos de feijão, aquilo que ele sobrava, ele trocava a mercadoria por mercadoria, que tinha umas lojas em videira, assim. Então, ele comprava só os básicos, que eram o sal, o café, e era muito pouca coisa, muito pouca coisa, assim, que ele comprava. Aí, o tecido que a minha mãe costurava com essa máquina de costurar, ela costurava todas as minhas roupas, né? As roupas pra família inteira, né? E, então, quando ela ia na arossa, eu sempre falo assim. Junto, ela levava um nenenzinho aqui, ó. Levava um nenenzinho pra, na cesta. E aqui, do lado da cesta, tinha sempre mais dois. Mais dois nenenzinhos. Mais dois pequenininhos. E uma criança, quando ela tinha sete anos, sete, oito anos, naquela época, já eram considerados capazes. Eles já eram capazes de ajudar pra fazer alguma coisa. Iam com a enxadinha, vinham pra casa mais cedo. Não importava se fosse menino ou menina. Eles já ajudavam a fazer alguma coisa. Adiantar o almoço, fazer alguma coisa. Minha mãe deixava encaminhado. O menino ficava com o pai. Puxava, levava água, ou com a enxadinha do lado. Nem que não carpisse muito, mas acompanhava o serviço. Ficava o dia inteiro junto com o pai. Então, vocês imaginem que a minha mãe, se ela não estava... Pela realidade, tem irmãos que têm diferença de idade, tem irmãos que não chegam a dois anos de idade, de diferença de idade. Então, se a minha mãe não estava grávida, ela estava de dieta, mais ou menos. Mais ou menos, pra vocês entenderem. Então, a vida da minha mãe foi assim. E ela faleceu com setenta e seis anos de idade. Olha assim. A vida da minha mãe. O que você aprendeu com a sua mãe? Com a minha mãe? Trabalhar, ser honesto, sinceridade. A gente aprendeu com a minha mãe. A minha mãe era retora, né? E meu pai era uma pessoa muito origem. E ele era do certo. Meu pai... Se você mexia com uma coisa de um outro cara, do céu. Era honestidade. Não tinha nada. E o meu pai, ele foi treinado no exército, que ele dizia assim. Ele dizia assim, era uma vez... Ele dizia uma vez só, Nenê, vai buscar um litro de vinho, era você ir e pronto. Era assim, sabe? Mas ele era... Imediatamente. Era. Era obedecer e pronto. Entendi. Então, essa sexta é uma homenagem à sua mãe, que quando ela não estava grávida, ela tinha um bebê, o bebê tinha dois ao redor e tal. É. Olha isso. Ela foi uma pessoa batalhadora. O meu pai faleceu com 90... Ela é 90 anos. Ela faz oito anos, eu acredito. Olha só. Então, aqui, pessoal, nós temos o santo aqui, né? Aqui, a máquina de costura, né? Está do meio. Isso aqui... Essas são tudo coisas que eram da minha família, não é isso? Que legal. Olha só. Esse aqui eu já filmei em algum lugar, esse aqui. Esse aqui é o caminho que Jesus percorreu, né? Até chegar lá em cima no Monte das Oliveiras e tal. O relógio, o decorre, a propriedade. Ali, show de bom. Então, o senhor tem... O senhor tem que mostrar para nós. Olha só. Vestido de casamento de sua mãe? Não. Não. Esse daqui é o meu casamento. Ah, Zé! Vem eu parar no museu, né? Ah, Zé! Olha ali. É que, assim... Nós viemos parar no museu porque nós fizemos 29 anos de casado. Já viemos parar até nós no museu. Olha só. Mentira. 1994. E04. Olha só. Quando o Brasil foi campeão, quando o Ayrton Senna morreu, você casou. É isso daí. Eu lembro, eu tinha 12 anos. Não, do seu casamento não, mas dessas coisas que eu falo. Então, aqui... Que gente bonita a sua família, né? É... Aqui é só... Olha o seu pai e sua mãe ali. É, aqui... Cara, que legal. Gente bonita a sua família, viu? Que show de bola, hein? Como diz o Paulinho Micharia, alguns nem tanto. Olha ali, ó. Padre. Show de bola. Nós temos que mostrar a... Como é que é? Viu? O negócio lá no final, né? Sim. Viu? Se você... Se você quiser... Se você quiser mostrar imagens do aviário que não aparece a pessoa, nós podemos ir. Ah, tá. Depois, dê. Depois que nós fechar esse vídeo, nós vamos ver como é que nós fizemos. E o porco? O porco pode aparecer pessoas. Não tem problema. Ah, tá. Não, nós vamos no porco. Lá na granja, sabe por que eles são meio críticos. Entendi, entendi. Assim, você pode filmar à vontade, mas... Eu posso dizer que fui eu que te mandei as imagens. Ah, entendi. Entendi, entendi. Não, tranquilo. Não, mas eu nem vou filmar as aves. O porco. É que o pessoal gosta mais de porco. Tá. Que daí aparece o senhor. Olha só, gente, aqui, ó. Viu, Fabiano? Isso mostra pra nós aqui o que é isso aqui mesmo, ó. Tem que... Ó. Que árvore que é isso aqui? É uma árvore de gavapa? Aqui nós fizemos uma árvore com uns litros de vinho. Pensa pra fazer uma árvore dessas quantos vinhos que tínhamos aqui, né? Aqui tem uma placa. Uma placa solar aí, né? Ah, tá. Daí de noite elas ligam. Fica bonita a noite? Fica. Fica bem bonito. Fica. Show de bola. Então, vamos ver. O senhor falou que tem uma morena, como é que é o negócio que tem? Ah, não esqueci. Nós temos que terminar esse vídeo. Mas viu que ele não deu quase que eu ia esquecendo. O Jair, você quer mamar. Olha, aqui, aqui agora é o seguinte, agora, um, quem que vai mamar primeiro? O dono da casa? Aqui, eu tenho essa morena avantajada aqui, ó. E aí, agora, aqui, é tudo brincadeira, né? Sim, sim. Olha só, gente. Vamos lá. E ela tem aqui o negocinho. Ó, aqui, ó. Deixa eu ajeitar. Aqui, ó. Aí, ali, daí, agora, você pode mamar. Tem que ter que sentir o gostinho. Tem que sentir o gostinho. Quem vai primeiro? Vai eu. Mata que tira foto! Não, ele tá filmando. Subiu? É graspa, né? É, é graspa. Vai, vai. Vai. Ai, ó. Você pegou ele? Ô, mas é... Não, é bom, mano. Mas tem que pegar ele. Mas ele pega. Ele pega, tá filmando. Vai, vai tu agora. Vai, eu, meu. Ô, agora, a graspa. É coisa violento, né? Assim... Eu fiz uma bem... Bem venenosa. Não é boa, cara. É boa. E ela é meio azul, ó. Ela é quase como um álcool, né? Ô, se colocar num carro. Carro álcool. Eu não sei. Eu nunca fiz esse teste. Bom, se alguém fez um teste, comente pra nós, hein? Você vê? Daí tem gente que acha que essa daqui... Porque ela é muito álcool, na verdade. Tem gente que acha que essa daqui sai no alambique. Essa não sai no alambique. Graspa natural doce. É a cor dela, né? Ela é... Essa daqui, essa daqui foi feita... Ela não sai no alambique. Dessa daqui foi feita essa. No alambique não sai assim. Mas tem açúcar. Então, essa daqui foi feita depois. A graspa doce é feita como fosse fazer o licor. É assim. Porque o destilado sai tudo, ele é cristalino assim, ó. Vai, Marcel. Roberto. Eu quero tomar um... Vamos, Roberto. Vamos tomar um gole. Imagina que eu vou fazer aqui, mas aqui é mais... Não, é só pra experimentar. Vamos ver. Vai. Então, vamos ver aqui. Boleia. Ô, cara. Vai. Boa. Mas gostou da mamada? Aqui não tem como fazer cara feia, viu? Ficou muito legal. Muito legal. Bom, né? Bom. Bom, bom. Eu vou dizer que, assim, é mais tomável, né? Viu? Eu vou pegar um combo grande pra vocês... Não, 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 não. Já degustamos. Não. Não, nós é pouca coisa. Não, meu Deus. É só degustar mesmo, sabe? É. É só degustar mesmo. Olha só, gente. Vem aqui. Porque aqui eu tenho a morena aqui. A morena tá presente. Tá. Ó, é a degustação. Casinha da alegria. Tá. Daí lá... Ah, o cara vem aqui e pode degustar tudo. Alegria mesmo, né? Daí aqui, ó. O que que o pessoal gosta, assim? Que ninguém... Que quem vem aqui não pode perder? Isso aqui? É o maracujá. O maracujá. Então vamos servir o maracujá. O cara fica calmo. Vai. Pega esse daqui que tá mais... Não, beleza. Precisa dar uma mexida ou não? Eu sacolei já. Ah, já sacolei. Então, beleza. Esse outro tá mais... É com graspa também? Ou é com... Esse aqui é pinga? O graspa vai... Tem um de chocolate? Uhum. Vamos ver aqui. Hum! Meu Deus! Nem parece ser bebido. Eu tenho um problema. O cara disse pra mim. Isso não dura nada. Daí? Ah... Aqui daí eu tenho, assim, as embalagens, assim, ó. Contando... Contando a... Contando a história. As embalagens mini, no caso? Aqui. Hum, olha só. Refúgio da fronteira. A igreja da matriz de Iomerê. Igreja matriz de Videira. Casinha da alegria eu fui. Caso lembrancinha que é afrodisíaco. Afrodisíaco? É. Eu vendo assim com o pila esse daqui, né? Que é afrodisíaco. Daí... Tá? Ajuda. É assim que o filho... Refúgio da fronteira, lembrança de Iomerê, lembrança de Videira. Pessoal, procura na rede social aí. Refúgio da fronteira? Casinha da alegria. É. Refúgio da fronteira. Refúgio da fronteira. Tá no Instagram e tal. Eu já acho que esse copo tá furado, por quê? Não, pode tomar... Eu vou demais. Pra nós terminar, assim, Fabiano. Qual o conselho que o senhor dá pras pessoas? Uma palavra boa que o senhor deixe? Fé em Deus e alegria. Que um dia, todos nós sempre vamos chegar lá. Com certeza. Obrigado. Que Deus abençoe o senhor. Bastante saúde aí. Bastante prosperidade. Bastante força, né? Pra tocar todos esses projetos aí, né? Que Deus abençoe o senhor. Deixa eu ir aqui fora que o cara terminou. Pessoal, você que tá assistindo nós, deixa o like pra nós. Compartilhe. Se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente, que aqui é cheio de videocelho. Um grande abraço. Uma casa de madeira, olha que bonito. Vem com a gente, que aqui é cheio de videocelho. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra vocês de outro vídeo nosso do Sítio da Roça. Pessoal, só clicar e assistir.